Então pessoal, continuando aqui o nosso raciocínio, um outro ponto muito importante para nós estudarmos é justamente o processo de migração. E esse assunto vai, digamos, finalizar o nosso conteúdo relacionado ao primeiro bimestre. Mas é um assunto que vocês precisam ter muita atenção. O que é a migração? A migração é o deslocamento de uma determinada população ao longo do mundo ou ao longo do seu território. Tá bem? Tranquilo? Professor, como assim um deslocamento? Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que saber é que esse processo de migração, quando um indivíduo sai do seu território, ele sai da sua cultura em busca de um novo local para viver, automaticamente esse processo de migração ele se dá por um processo, por um meio forçado. Como assim, professor, forçado? Seguinte, um indivíduo nunca sai da sua cidade porque ele quer, por vontade própria. Ele sai por uma necessidade. Um exemplo para vocês. O povo nordestino, ele acaba migrando para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Por que ele realiza esse processo de deslocamento? Por que a população nordestina, uma parte dessa população acaba vindo para o sudeste brasileiro? Por um único, exclusivo motivo. Por melhores condições de vida relacionadas à área financeira. Ou seja, o indivíduo, ele vem para cá, por muitas vezes, em busca de um emprego, certo? Em busca de uma estabilidade financeira que ele não consegue no nordeste. Então, há uma causa por trás desse deslocamento. Um outro exemplo para vocês. Existem determinados países que não aceitam que o indivíduo seja cristão. Então, automaticamente, o que esse indivíduo faz? Para ele conseguir, de fato, ter a fé dele, que é um direito dele, automaticamente, ele precisa sair daquele local e buscar um outro país para se viver. Então, o processo de migração, ele automaticamente está ligado não a uma vontade própria, e sim a uma necessidade. Então, migração é o deslocamento de uma população ao longo de um ou outros territórios. Tá bem? Tranquilo? Beleza, pessoal? Outra coisinha aqui. Migração interna, que vocês também viram ano passado. Qual a diferença entre migração e migração interna? A migração interna é quando nós falamos das pessoas que mudam de município dentro de uma mesma unidade federativa. Tranquilo? Isso é uma migração interna. Bem fácil, né, galera? Tranquilo? É a mudança de município. Tranquilo? Simples? Tá? Outro ponto importante quando nós falamos sobre população, até porque esse é o nosso objeto de estudo, é o êxodo rural. O que seria esse êxodo rural? É a migração do campo para a cidade. É quando o indivíduo, esse processo de êxodo rural, esse movimento, ele foi muito acentuado, muito visto, quando chegou a industrialização aqui no Brasil. Por quê? É a mesma coisa que nós temos no processo de migração. O homem não saiu do campo, ele não teve esse processo, ele não seguiu esse caminho do êxodo rural porque ele quis. Ele seguiu esse caminho pela condição de vida que era vista na cidade e que não era vista no campo. Por muitas vezes, quando chegou a industrialização aqui no nosso país, por muitas vezes, o homem do campo, ele não tinha um salário fixo, ele vivia da sua plantação, ele vivia da agricultura, enfim. Quando se tem esse processo de industrialização, a cidade passa a ser o centro da atenção. Então, se ela passa a ser o centro da atenção, automaticamente, o processo de industrialização gera um salário, ou seja, aquele trabalhador, ele consegue se planejar diante de um ganho certo que ele tem no mês. Se a cidade passa a ser o centro das atenções, automaticamente, quem receberá a melhor infraestrutura por parte do governo? A cidade. Então, o homem, ele sai do campo, ele realiza esse processo do êxodo rural justamente por conta disso, em busca de melhores condições de vida. Se a indústria estaria presente na cidade, automaticamente, a cidade passaria a ser o centro das atenções. Beleza? Então, as melhores condições de vida estariam aonde? Na grande cidade. Então, o homem se viu, ele viu a necessidade de realizar esse processo de migração. Beleza? Então, é muito importante que vocês saibam que a migração, ela é relacionada à necessidade. Tranquilo, galera? Então, esse foi o nosso resumo, tá bem? Do primeiro bimestre. Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só entrar em contato comigo, eu estou à disposição de vocês, tá bem? Um abraço. Um abraço.